Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, que a paz seja contigo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Nós vamos falar sobre cinco versículos sobre admiração a esse Deus maravilhoso. Nós vamos iniciar com o primeiro versículo em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12, que diz assim, Agora pôs, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma. No Deuteronômio, capítulo 10, verso 13, continua, dizendo assim, E guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, Deus ordena para o teu bem que você guarde os mandamentos do Senhor, os estatutos que hoje Ele tem ordenado através desse versículo. Maravilha, né? O terceiro versículo diz assim, E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que ande nos teus caminhos, e para temer ao Senhor. O temor do Senhor não é o temor de que existe um Deus severo, um Deus que Ele vai irar-se contra você e vai te fazer mal. Não, o temor do Senhor é que nos faz se afastar do pecado, que nos faz se afastar das coisas erradas. Então, quando eu lembro que eu tenho um Deus que me libertou, que me salvou, eu estou fora dessas coisas que o mundo tem nos ofertado. Quarto versículo diz assim, Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Qual é a ordenança de Deus? Que nós venhamos guardar os mandamentos de Deus. Para que? Para que Ele venha e nos trate como filho, como herdeiros, que nós venhamos receber a herança que o Senhor Jesus Cristo tem para nos oferecer. Esse foi o quarto versículo, Deuteronômio, capítulo 5, verso 29. E agora o último versículo, que fica lá em Êxodo, capítulo 1, verso 21. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele lhes estabeleceu as casas. Olha só, que versículo lindo, né? De adoração, de admiração a esse Deus. Porque as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu a casa delas. Ele estabeleceu, Ele tranquilizou. A casa delas não teve mais ruína, não teve mais problemas, não teve mais adversidades. Quando Deus estabelece a sua casa, a sua casa passa em igual, a paz que excede todo entendimento. Na sua casa não falta, mas sim prospera. Não falta alimento, mas prospera. O pão de cada dia está na sua mesa. Então, é isso que Deus lhe tem a oferecer para mim e para você. Fique com esses cinco versículos. Se você gostou do vídeo, compartilhe com outra pessoa. E eu tenho certeza que Deus lhe vai abençoar. Se inscreva no canal se não é inscrito. E ative o sino das notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.